A gente tem agora um anúncio importantíssimo aqui na história do ICL. E eu queria fazer esse anúncio aqui até para convocar, convocar, tem mais de 33 mil pessoas, sei lá, nos assistindo aqui. Então, convocar todo mundo para participar e eu vou explicar o porquê. A gente ganhou esse ano o prêmio de Melhor do Brasil, a comunidade aqui, no nome Eduardo Moreira, mas ganhamos o prêmio, na categoria empreendedorismo e negócios, no Ibeste. E tem uma coisa que a gente tem que assumir, a gente tem que admitir. Hoje em dia, esse discurso do empreendedorismo, de ser dono do seu destino, etc., esse discurso ganhou as massas. Esse discurso ganhou as massas. Os coaches de finais de semana e que prometem os milagres... Outro dia eu vi, gente, outro dia eu vi. Assim, a lavagem cerebral é tão grande. Aquele Pablo Marçal fazendo uma convocação, os caras pagarem cinco mil reais para um almoço, almoçar estrogonófico com ele. Não, vocês podem ir da Google, cinco mil reais para almoçar com ele. E qual o fundamento dessas pessoas? Nada, não tem ciência, não tem material didático, não tem... É aquela história do cara que vai dar dica. Só que as dicas que não funcionam para ninguém, não ser para o cara que aprende, dá curso de novo. Os pastores, vários pastores neopentecostais mais fundamentalistas, então, estou segmentando, não é? Os pastores. Os pastores neopentecostais mais fundamentalistas, esses se uniram aos coaches. Então, em várias igrejas, a questão do empreendedorismo entrou. E isso virou uma massa de milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros que o cara aprendeu o seguinte, olha, eu quero que minha empresa dê certo, eu quero ficar rico, eu quero não sei o quê, e é uma bolha fechada que a gente não consegue entrar. E a gente precisa entrar nessa bolha. Olha esse dado, eu vi esse dado aqui no ano passado, mas eu queria mostrar para vocês. Eu trouxe aqui, põe aqui na tela, o mapa. Isso aqui é o seguinte, o trabalho dos sonhos, dream jobs, ao redor do mundo. O trabalho dos sonhos ao redor do mundo. E aí você vê muito o que é vendido no país como ideia de sucesso. Estados Unidos e Canadá ser piloto. É isso aí, o país do Top Gun. As pessoas querem ser piloto. Você vê na Europa, aí na Europa, aqui está pequenininho, mas é muito assim, o cara ser escritor, engenheiro, médico, cientista. Irmão, só tem cinco países. Na Arábia Saudita, que é a série poeta. Poeta. Então você vê aí, meio que, o que está sendo vendido para a população? Irmão, o Brasil compartilha com o Chad, Sudão, a Mauritânia e Marrocos, que são países extremamente desiguais também, os únicos países do mundo onde o sonho das pessoas é ser empresário. Businessman, homem de negócios. Isso é triste. Isso é triste. E é uma bolha que a gente, no campo progressista, não acessa. Mas você quer saber da verdade? A gente entende dez vezes mais que esses caras. O ICL é uma empresa que, em menos de dois anos, o noticiário, é o maior do Brasil. Nunca teve um mês negativo de resultado. E sempre cresceu. Todo mundo mandando todo mundo embora. A gente ganhou o prêmio de economia e negócios. Aí eu falei, vamos furar essa bolha. Vamos falar para essas pessoas também. Então a gente criou aqui no ICL uma coisa que é o seguinte, ele vai ser a versão MBA para todo mundo poder fazer. Então a gente criou uma versão do MBA, mas MBA mesmo. Mesmo. Com um programa que vai ter quase, vai ter mais de 60 horas de programa. Contando as aulas eletivas que as pessoas podem fazer e participar, a gente está falando de quase 100 horas de programa. A gente vai ensinar finanças corporativas, vai ensinar marketing, marketing digital, vai ensinar compliance, vai ensinar como montar e fazer apresentações em público, como montar e fazer textos, como você montar planilhas de plano de negócios. A gente vai ensinar todas as matérias com os melhores professores do Brasil e com os principais presidentes de empresa. Claro, nenhum presidente bolsonarista, nem professor bolsonarista vai entrar na história. Mas vamos trazer pessoas técnicas. Não é um curso ideológico. É um curso para a gente ensinar o que está todo mundo querendo ouvir, mas da gente. Para essas pessoas falarem com a gente e não falar com os enganadores. Então por que eu quero pedir ajuda para todo mundo? O nome do curso é Empreendedor Mestre. Para usar a mesma sequência do Investidor Mestre, que é aquele que a gente tem. Então esse não é nem um curso, é um programa de formação. É um substituto ao MBA. A diferença é que um MBA nos Estados Unidos custa 200, 300, até 500 mil reais o programa inteiro. Um MBA no Brasil, esses MBAs que são os mais badalados, 50, 60, 70 mil reais. Esse aqui vai ser naquele mesmo esquema, a gente ainda não definiu o preço total. Mas vai ser um preço, sei lá, talvez um pouquinho acima do Investidor Mestre. Não tem nada no Brasil, que é assim, formação mesmo, que nem esse nosso. Mas a primeira aula do curso, que é a aula mesmo, que vai passar por todos os conceitos básicos, vai falar sobre estratégia de montar negócio, de vender o produto, de escolha de estratégia. Na primeira aula a gente vai falar sobre tudo isso, a primeira aula é aberta. Até para todo mundo conhecer o negócio e todo mundo poder participar. Então é o seguinte, aí vocês vão entender por que eu quero convocar vocês. Primeiro para se inscrever, mas não se inscreve ainda não, que eu vou dizer o que vocês vão ter que fazer. Quando vocês entrarem no empreendedormestre.com.br, está aqui debaixo na tarja e está no chat. Quando vocês entrarem, vocês vão cair nessa página. Se inscrevam, é de graça, vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, já é agora, então a gente tem que correr com essa estratégia. É na quinta-feira da semana que vem, às oito horas da noite. Se inscrevam. Quando vocês digitarem o e-mail e apertarem garantir vaga, vocês vão vir para a próxima página. A próxima página é que diz, parabéns, você foi registrado com sucesso. Aí você mexe a página para baixo, você faz o scroll, que eles chamam, e logo abaixo disso na página, só com a setinha mesmo, vai abaixando, tem escrito assim, compartilhe esse encontro e participe do programa. Vai funcionar da seguinte maneira, olha que legal, porque esse é um programa que acaba sendo mais caro que os nossos outros, porque é assim, é muita estrutura que a gente está, é quase uma faculdade que a gente está montando aqui dentro. Presta atenção, quando você chegar aqui embaixo, vai ter um link, esse link, é só você clicar em copiar nesse link, e esse é o link que você vai postar nas suas redes, mandar nos grupos de WhatsApp, postar no Telegram, vai, se você puder nos ajudar. Eu estou convocando a turma para ajudar e falando da importância da gente falar com essa turma, que só o pastor fundamentalista, o Pablo Marçal, o coach de final, só eles estão falando. A gente tem que falar, a gente tem que falar com essa turma, a gente tem que pescar essa turma para o nosso lado. Então, é o seguinte, você vai pegar esse link, esse link aqui, copiar e postar nas suas redes, mandar no WhatsApp, mandar na empresa, falar para o pessoal da empresa, gente, vai ter um curso de empreendedorismo, pô, o Eduardo, esse curso aqui não entra nessa questão de discussão ideológica, é uma questão técnica, etc. Você vai mandar esse link para a galera, e aí, esse link é único, só você tem. Nem adianta pegar esse aqui, porque esse aqui é de alguém daqui, senão você vai fazer, aqui vai ajudar a pessoa daqui. Você pega o teu link, copia e posta. A gente consegue ver quantas pessoas se inscreveram na aula, não precisa nem fazer, só se inscreveram na aula, porque você indicou. As 30, não é as 10 como a gente faz, as 30 pessoas que mais indicarem vão ganhar o curso inteiro de mais de 60 horas de graça. Opa! As 30. É muito fácil. Se se dedicar, ganha. Se se dedicar, ganha. Porque normalmente para chegar entre as 30, eu não sei quanto vai ser, mas às vezes é 20 pessoas só, se você... E a pessoa se inscrever, não é ela se inscrever no curso, não. Ela se inscrever para assistir a aula de graça. Então, entrou em empreendedormestre.com.br, quando você entrou no empreendedormestre, bota o seu e-mail, cadastrou, arrastou a página para baixo, tem o teu link. Copia o link, manda. Na empresa, na família, nos amigos. E pode falar, o Eduardo Moreira, que ganhou o IBESH no Brasil, lá de melhor do Brasil, de empreendedorismo e negócios. Se cadastra e chama as pessoas. Os 30, os 30, não é 10, não é 15, como a gente já fez, é 30. Os 30 que mais chamarem pessoas vão ganhar, de graça, o curso inteiro do empreendedormestre. São mais de 60 horas, recursos humanos, finanças corporativas, marketing, marketing digital. Mas é ensinar mesmo. Como é que tu faz um funil de vendas? Como é que você usa o software? Como é que você cadastra todas as variáveis? Como é que você usa o Google Ads? Como é que você usa o Instagram? Como é que você faz a planilha de viabilidade de negócio, desconto de fluxo de caixa? E com todo o material para você? Como é que eu faço uma estratégia de recursos humanos, seleção, treinamento, remuneração? Tudo o que ensina no MBA. A gente está dando um substituto para o MBA aqui no ICL e para a nossa comunidade. E, importante dizer, 100 bolsas que a gente já distribuiu, metade das bolsas vão para Educafro. Então, o Frei Davi vai ser o que está organizando, está fazendo um processo lá de seleção no Educafro. Então, nós vamos distribuir 100 bolsas inteiramente gratuitas, que já estão alocadas para as entidades que são parceiras nossas. Só que, além das 100 bolsas gratuitas, as 30 pessoas que mais ajudarem a gente, a gente vai dar de graça ao programa. A gente precisa dessa ajuda. Se a gente não furar a nossa bolha, e a gente tem uma chance única de furar a nossa bolha, é o assunto mais desejado, procurado do Brasil. Aquele gráfico mostra. Infelizmente. Infelizmente é o assunto mais procurado do Brasil. Quem dera, nossas crianças quisessem ser médicas, arquitetas, poetas, dançarinos, músicos, mas querem ser businessmen. Isso é uma tragédia. Mas já que são essas pessoas que estão sendo ouvidas e vistas, vamos entrar e furar essa bolha e trazer essa turma para a gente. Eu conto mesmo com essa ajuda de todos e todas vocês. E aqui eu acho que é uma ótima maneira de a gente agradecer essa ajuda, dando para quem se empenhou, sem concurso, sem nada disso, simplesmente dando para quem mais ajudou o curso inteiro de graça. Tá bom? Tá lá. Entra agora, empreendedormestre.com.br, e vamos ajudar a gente, que já é semana que vem, então a gente tem que voar com esse negócio. É isso que eu ia falar, já é quinta-feira que vem. Vamos lá, gente. Corre, que tá demais. Então, muito legal, Edu. Muito bom. Vou fazer a minha discussão, a gente, acabando aqui. Não, você vai adorar, porque o negócio é mega prático. Não tem essa de, ah, aqui, bullet points, pontos de interesse, preste atenção nessas frases. Não, o negócio é o seguinte, é igual o MBA. Tu vai aprender a fazer de verdade, até mais prático que o MBA.